Vamos agora para mais uma ação da polícia no combate ao tráfico de drogas. É hora de ação. Viemos apoiar a viatura 349, soldado Nogueira e soldado Proto, que abordaram dois indivíduos, um local conhecido como ponto de venda de drogas. E foi logrado o êxito aí de 32 indivíduos aí, a princípio na prática, do delito. A viatura se desloca com brevidade para apoiar o chamado. Coloca a mão para trás, vai ser algemado e conduzido. Cidadão, se você resistir, vai ser pior para você. O senhor já viu aqui alguma vez? Vai ser pior para você. Beleza. Se você resistir, vai ser pior para você. Vai ser pior para você, tranquilo? Você vai ser averiguado, beleza? Não, mas por que você está me animando? Vamos de boa? Por favor, eu não vi nada. Tranquilo? Beleza? Senhor, veja bem. Tranquilo, senhor. Cidadão, o senhor vai ser averiguado, tranquilo? Você já teve problema com a justiça? Sim, já fui preso. Então você já sabe o procedimento, como funciona, certo? Tranquilo? Meu, 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 meus negócios... Está tudo bem. Eu estou vindo do mercado, tem nota fiscal. A gente já entendeu, tranquilo. Beleza. Não pode ir arrumando, mexe com nada, não. Beleza. A polícia decide pela condução ao DP para uma averiguação mais detalhada. Preciso que você está detido em uma averiguação de fato do paciente. Você tem o direito de permanecer calado. Lá na delegacia, se for o caso, você vai ter o direito de fazer uma ligação. O advogado está acompanhando o processo. Esse vai ser conduzido do DP, tá bom? Sim, mas eu estou... Ou não. Eu estou todo respeito. Lá na delegacia a gente conversa. Espera aí, eu não fui encontrado... A princípio, a equipe estava em patrulhamento pela via. Quando os indivíduos que estavam aqui nesse local avistaram a viatura, cada um foi para um canto, né? Dividiram os lados, o que chamou a atenção da equipe. Foi realizada a abordagem aos dois, feita a busca pessoal em um dos indivíduos, localizado uma pequena quantia de entorpecentes no bolso dele. E ao verificar o local onde eles se encontravam, foi achada uma caixa com entorpecentes aparentemente cocaína e pedra de crack. O princípio é essa quantidade aqui. Nós vamos até a delegacia fazer a contabilidade aí e dar ciência à autoridade de plantão. Legenda por Sônia Ruberti